Saudações a todos, bem-vindos a mais um Na Taverna com Plutão, e eu tô aqui com três moçoilas ou três moiras, porque são três pessoas altamente treinadas, experts, conhecedoras profundas de astrologia, que são as senhoras do destino aqui, Paula Belluomini, Débora Jean Worthington e Márcia Ferreira, olha só gente, muito bem-vindas e muito bem-vindas aqui, é uma honra receber vocês aqui, vamos trazer pro pessoal a nossa conversa de restaurante, de esquina, mas é uma conversa de esquina que tá longe de ser superficial, porque a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer coisa rasinha, né? E vamos deixar fluir aqui, a gente tinha uma pseudo-pauta que é acoplável com o que vier à cabeça e uma parte da pauta, a gente tava conversando antes, era sobre o medo coletivo coletivo atual, o ódio, o ódio como resposta ao medo, as questões de a sombra coletiva se manifestando, ou o jogo de luzes e sombras, né? Da coletividade, do indivíduo, assim, também toda uma forma da gente lidar com um sentimento de fracasso entre muitas pessoas, eu tenho atendido uma quantidade enorme de pessoas que estão em estado depressivo, tendo que se tratar, a pessoa já chega já se tratando e tudo, outros que são professores que estão com aquela sensação de que tentaram, tentaram e não adiantou nada, né? Fizeram muito esforço e não conseguiram resultados e em parte, né? Dentro dessa introduçãozinha que eu vou passar a bola pra vocês já, 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 uma das percepções que a gente tem, né? Em astrologuês, é o Saturno, em uma das suas muitas facetas possíveis, né? Que tem seu lado luz e sombra, quando vem, ele vem, todo lado luz e sombra vem junto, né? E quando vem o lado luz e sombra do Saturno pra luz, você vai ver construtividade, a capacidade da gente ter paciência, de levar as coisas a cabo, mesmo quando elas são muito penosas, mudanças, vagarosamente, até o fim, né? Com responsabilidade pra caramba, fazer com que as coisas durem, a pela sombra é justamente essa questão do medo, sentimento de fracasso, excesso de criticismo, repúdio, exclusão, e aí, eu primeiro, antes que vocês me respondam essa questão aí que é geral, deixa eu pedir que vocês se apresentem aqui, vou começar, como eu já comecei apresentando a Paula, agora eu vou fazer o contrário. Então, Márcia, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o teu trabalho aí, que eu sei que você já é bastante conhecida, mas todo mundo aí é, mas não custa nada reiterar. Eu? Isso, manda ver. Boa tarde pra todo mundo, olá, pessoal. Bom, eu venho da psicologia, mas eu estou na astrologia há 20 e tantos anos, desde os anos 90, e já fiz aí um percurso longo e tô sempre buscando na astrologia alguma coisa que possa nos dizer, assim, alguma coisa mais em termos de um aprofundamento, né? O que que tá se dando dentro das pessoas com tais configurações no céu, né? E esse tem sido o meu percurso aí, com cursos online, com CEP, já desde 2000. E você, Márcia, você faz um, uma coisa que eu acho que é até parecido com o que eu costumo fazer também, que eu vou mergulhar também no perfil, na linha psicológica, de astrologia, mas não deixo de olhar pro mundo mundano, né? Pra questão mais palpável, externa também, né? Faz esse ping-pong, né? Eu vejo sempre o teu trabalho, você faz uma rotação, né? De culturas, né? Esses vários tipos de análise, né? Exato, exato. Com a linha, você se especifica com uma astrologia psicológica, mas você não fica só preso na consultoria, no trabalho. Não, o ano passado, eu só falei de previsões, o ano inteiro. Aconteceu, porque o momento, foram cinco palestras, a gente está demandando tanto isso, né? O momento que nós estamos vivendo, que não, eu acho que esse timing que a astrologia dá é incrível, né? A gente poder situar que são períodos da história que se repetem, que tem começo, meio e fim, eu acho isso um conhecimento fantástico. Vantagens e oportunidade da Casa 12 em ação. Está todo mundo na Casa 12? Todo mundo recuso? Ah, sim, sim. Vou passar aqui para a Débora. Débora, fala um pouco sobre vós. Ah, falarei. Bom, eu tenho pós-graduação em Psicologia Jungiana, mas anteriormente eu fui executiva de empresas multinacionais durante 30 anos e comecei a me envolver com astrologia em 90 também, mais ou menos 89 anos e sempre levei na paralela e de 2000 para cá, 2010 para cá, que eu comecei a trabalhar exclusivamente com astrologia e psicologia Jungiana. Você tem um trabalho aí profundississíssimo sobre Jung, ou algo parecido, que é um dos estudos mais profundos em astrologia que tem no Brasil, com certeza, está entre os estudos mais profundos de Jung no mundo e isso aqui é interessante para a gente entender justamente os conceitos, sincronicidade, sombra, inconsciente coletivo, o diálogo disso com o inconsciente pessoal freudiano. Isso é fantástico. A gente não tem uma questão, o externo não é só externo, nem o interno é só interno. É um entrecruzamento das duas realidades numa terceira coisa, que eu chamo aqui particularmente, até coloco isso para os alunos, como experiência de campo. Está tudo dentro do teu inconsciente, mas você experimenta aquilo ali ao teu redor. E esse conhecimento que você traz aí é extremamente valioso. E acho que é valioso o momento que a gente está vivendo também, porque é um momento único. A gente tem, com colegas nossos conversando, que a gente está vivendo a história de alguma forma. É um momento crucial de virada, de mudanças importantes e a gente está estudando, trocando com colegas e vendo a coisa acontecer na nossa frente. Algumas coisas que a gente tinha mais teóricas, sabia que era alguma coisa grave, mas sabia a direção que estava tomando, a gente vê se descontinuar na nossa frente. Então é incrível, né? É horrível, mas ao mesmo tempo é uma verdadeira oportunidade, porque é um laboratório que a gente está fazendo na carne. A gente está sentindo isso. Não é só a gente está vendo os outros isso acontecer. A gente também está vivendo isso. Eu conheço gente que já morreu de Covid-19. Então, outro dia me perguntaram, eu quero ver se você consegue provar. Coloca a gente aí, dê depoimento. Eu falei, conheço gente do meu prédio, morreu. Então, assim... Eu estou em grupo de risco, eu não posso sair na rua. Não é uma coisa boba, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade de fazer a experiência na hora, de ver assim, o ciclo é isso, o que aconteceu antes. Realmente, aqui está batendo. A gente pode constatar. Assim, a astrologia é uma coisa... E aí eu vou até passando isso aqui para a Paula, que a Paula tem um trabalho muito interessante, porque ela dialoga diretamente com... Não sei se você chegou a fazer as traduções, mas eu sei que você fez a capa do livro do Chris Brennan, né? É, eu fiz a capa, eu fiz o curso dele, né? Eu venho de uma linha um pouco mais tradicional, então eu não sou uma astróloga psicóloga, por assim dizer. Mas eu venho trabalhando... Eu pedi para você vir. É, então... Eu pedi para você vir, tem que ter qualquer ponto. Exato. Então, eu venho de uma astrologia mais tradicional, que mexe com a simbologia dos planetas, mas essa parte mais psicológica de sombra, assim, não é uma coisa que eu venho trabalhando muito, não. Inclusive, faz... De qualquer jeito, você, com a astrologia tradicional, dentro daquele perfil helenista, a gente acaba... Porque a pastologia helenista, ela tem muitos elementos que vão servir de base para a alquimia medieval e ser cientista. É, é verdade. Então, assim, não deixa de abordar os assuntos, só que por uma via transversal, por uma outra via. O que eu já falava, e a alquimia e a astrologia eram conhecimentos... Era o grande arcabouço psicológico da antiguidade, da Idade Média. Em outras palavras, que a Débora depois me corria. Não, não, o próprio Jung disse isso, né? Que a psicologia da antiguidade era a astrologia. Ele próprio disse. E eles trabalhavam com essa alquimia mística, né? Da pessoa fazer um conhecimento e depois se transformar, conseguir transformar aquilo que tem dentro de si. E isso tudo foi muito reprimido, né? Durante a Idade Média, durante quando a igreja começou a ter mais ruto, a igreja católica, começaram a reprimir esse conhecimento, né? O que foi muito triste, porque a gente perdeu o estudo, agora a gente está recuperando, está conseguindo ver muito material que a gente mal tinha conhecimento. E o Jung estudou com essa base também, né? Então, eu acho isso muito interessante, que a gente pode hoje juntar todo esse conhecimento e começar a ver que não é uma coisa que é de outro mundo, ou que não é tão mística e esotérica assim, que na verdade é uma coisa que acontece... A gente está tendo uma oportunidade de ouro de pegar tudo aquilo que foi reconstruído do começo, do final do século XIX para cá, o século XX todo foi o século da astrologia mais psicológica, especialmente a segunda metade do século. E pegar aquilo que o projeto Handsight e outros estudos de antiguidade, e fazer um quadro comparativo, um complementando o outro. Pelo menos eu... Todo o estudo que eu fiz de antiguidade, eu tenho um viés bastante neoplatônico, e alquímico e mágico também, né? Junto com o atendimento mais comum, mais formal, eu faço esses outros trabalhos, é por isso que eu me interesso tanto pelo modelo helenístico, e pelo... Tudo aquilo que é a antiguidade, especialmente o século II. E eu estou vendo que o paralelo é perfeitamente... É facílimo de fazer, ele não é essa dificuldade, embora a nomenclatura, a forma de aplicação possa ser muito diferente, porque isso está sendo resgatado agora, agora que o pessoal está retornando a coisa, mas, no fim das contas, se você pegar os conceitos da astrologia moderna, pegar o da antiga, juntar, você tem um complemento ainda mais objetivo e mais cheio de recursos para solucionar o dia a dia. O que é a astrologia, se não uma coisa feita para a gente gerenciar a nossa vida, gerenciar por vir, né? Porque a gente não sabe exatamente o que tem ali. A Débora falou isso ainda pouco. Não sabe exatamente, o guarda de bigode na esquina vai pegar você, vai te dar uma multa, diz não sei quantos mil reais. Não, é isso. A gente tem uma nuance que a gente consegue se preparar para aquela situação em potencial, em função daquilo que a gente conhece. E ela sempre foi isso, desde que surgiu pela primeira vez lá, entre a Mesopotâmia e o período Neolítico, que vem de uma tática escoral para chegar aqui, né? Sim. Ah, mas todos esses, o Jung e o Freud, eles beberam em fontes da Antiguidade. Exato. Quem falou das ideias, primeiro, foi Platão, que para o Jung transformou nesse termo arquétipos, né? Mas já tinha essas ideias, né? Então, quer dizer, é uma coisa que, inclusive, essa época da Antiguidade foi riquíssima, né? Riquíssima. É, tudo que a gente faz aqui, é assim, é Platão e Aristóteles, né? Tudo que a gente faz... Exato. É um pouco dos... Como é que chama? Agora vai me escapar o nome. Não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. É, daqui a pouco eu lembro. Tem Mercúrio em Peixe, porque você quer... A informação foge. Ela boa muito. A informação fugiu. Os estoicos. Os estoicos. Os estoicos, sim. Muito nesse elemento. Eu faço muito do pensamento estoico. Então, toda vez que eu vejo a Paula, eu lembro disso. Eu lembro dos estudos helenistas, porque eles são base para tudo, mas eles não são só a base, eles têm todo um corpo gigantesco. Aquele livrão do Brenna, ele é um... É, está aqui, ó. Quer ver? Você tem também, né? Eu sei que você comprou. Eu não posso mostrar o meu, porque ele está embaixo da câmera. Ah, tá, está sendo de base para a câmera. Eu tiro a foto aqui para provar. Vou mandar para você. Mas ele é realmente muito bom. Ele pode receber críticas de um, de outro, mas, assim, quem quiser aprender alguma coisa, é como se ele fosse a primeira cartilha para pegar o negócio, né? Para pegar como é que é o assunto. E isso é, assim, muito vantajoso. Eu acho tremendamente vantajoso quando a gente pega os diferentes olhares e consegue concentrar em um todo coerente, né? Mesmo com uma ou outra discrepância, uma ou outra divergência. Mas isso é empírico, né? Para poder, assim, o sujeito fala isso, o outro fala aquilo. Vamos ver o que bate. Eu tenho constatado que normalmente bate as duas coisas. Essa é a coisa mais estranha do mundo, né? Desde que a astrologia seja séria, bate, né? Não tem jeito. É, eu gosto de dizer que a astrologia boa é aquela que funciona, né? É. Não precisa ser chinesa, védica, antiga, medieval, moderna. O negócio é ela funcionar. Ela dá conta do recado, né? E o discurso sai bem. Então, gente, eu vou jogar aqui a batata quente para vocês. O que vocês pensam aí a situação atual dentro da perspectiva dos estudos que eu estou vendo que vocês estão produzindo muito e a gente está todo mundo trabalhando em quadro, né? Eu, às vezes, não aguento. E, assim, feliz da vida por estar trabalhando muito. Mas, às vezes, não. Sim, sim. Então, eu vou passar essa batata quente aqui que é o... Como é que vocês estão vendo a situação aí do ódio como resposta ao medo? A gente até estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? E... Todas essas situações aí do fracasso, pelo menos aparente, ou psicologicamente concebido no coletivo. E aí, para vocês falarem e ainda terem uma referência gráfica, eu vou compartilhar a nossa tela com o mapa da hora em que a gente começou a conversar. É esse aqui. Vocês estão enxergando aí o mapa? Não tem. Agora sim. Então, se precisar animar o mapa, eu também posso animar aqui em horas, dias, minutos, anos, se quiserem. E aí, fica aí convosco. Quem gostaria de sofrer um pouquinho agora? Bom, eu acho assim, uma parte desse ódio, uma parte dessa colocação agressiva, de certa forma, por incrível que possa parecer, ela vem um pouco também de Júpiter. Porque o Júpiter, quando ele é sabotador, quando ele não é mestre, ele é presunçoso, ele tem uma super confiança, ele tem a arrogância, imagina que as coisas têm que vir até você. Então, esse é o lado sombra, digamos assim, ou o lado sabotador do Júpiter. Ninguém está no meu nível, né? É, e está contido nesse momento entre Plutão e Saturno, né? E Marte puxando a fila, quer dizer, isso está vindo à tona agora, faz, de certa forma, entre astas, faz todo sentido, né? Quer dizer, tem uma explicação aí, pelo menos da forma como eu olho, né? Então, eu atribuo mais a um Júpiter mal utilizado, né? A sombra do Júpiter, nessa situação em Capricórnio, pode estar trazendo isso. Depois você tem o medo, que é Saturno, né? Traz esse medo, quando ele também é usado pelo lado do sabotador, né? Você cai para a questão do desespero, para a questão da paralisia, da estagnação, do medo. Isso são bem coisas do Saturno sabotador, do Saturno sombra, né? Porque o Saturno, que eu chamo de mestre, o Saturno luz, ele seria um Saturno que olharia a realidade com clareza, ele iria responder com eficácia e efetividade ao que tivesse de desafio pela frente, né? Então, ele encararia, por exemplo, um isolamento, que é uma questão que é Saturnino, muito própria de Saturno também, de uma forma mais positiva, tipo, eu tenho que colaborar para o bem comum. Ele está em júbilo na casa 12. Exato, né? Eu vou colaborar para o bem comum, né? Então, eu vou fazer outras coisas que eu possa me ocupar para estar fazendo minha parte nesse todo, né? Ou eu também tenho um componente maior que a gente pode explicar do ponto de sete psicológico, que tem sido discutido mais em sete terapêuticos, que é a questão da velocidade da sociedade. A sociedade vinha num ritmo tremendo, e todo para fora, para fora, para me mostrar selfie, etc, etc. E quando você fica isolado, você fica contido, o próprio Saturno e Plutão falam assim, agora, olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Será, Débora, que isso também não tem... Assim, eu estou pegando o gancho aqui no que você está falando, que está superinteressante, mas será também, junto com isso, junto com essa concepção, que me parece absolutamente certa, aquilo que Júpiter toca se expande. Ele tocando Plutão, ele tocando ali em Capricórnio, é o conceito onde ele está em queda, ele está enfraquecido. Enfraquecido, assim, o Natal é uma coisa e a concepção técnica é um pouco outra. Eu considero que ele atua de uma forma mais sutil. Sim, ele vai ou de uma maneira lateral. Exato, é a mesma coisa. Ele tocou o Plutão, ele está assim, vamos expandir o interno, vamos expandir a sombra, vamos expandir aquilo que está faltando as pessoas verem, vamos dar uma visibilidade ao que é invisível. O que vocês acham? Exatamente, mas para cada um, de acordo com a sua medida, eu acho. Essa que é a questão. Eu acho que para alguns está sendo um momento de reflexão e até de iluminação, e para outros, essa sombra está crescendo e está ficando muito difícil de encarar, de olhar para as suas questões. Ontem estavam os psicólogos dando uma risadinha, uma brincadeira, porque a gente estava discutindo a questão das crianças em casa, agora você tem a aula pela internet, mas a criança está em casa. Então, os professores falam assim, eu queria tanto ser uma mosquinha para ver agora aquelas crianças tão lindinhas que os pais iam na cara dos professores apontar o dedo e falar, porque é meu filho, porque agora tem que aguentar o tombadinha dentro de casa. É, isso. Pô, legal, legal. Então, isso é uma outra coisa, quer dizer, agora você vai ter que olhar para o teu produto, para o que você está produzindo, para o que você está trazendo, tanto intelectual, espiritual, quanto de fato, como prático. Você sabe que essa coisa não acontece só com as crianças, mas com o adulto também. Eu tive que aturar uns alunos topetudos, meio doidos, né? E, como você falou, eles regrediram a primeira série do primário, né? Mas também tem um aspecto bem plutoniano, que é mais pesado, que é a questão da violência dentro da casa, né? Tem, aumentou... Está explodindo violência doméstica, né? Doméstica. Então, isso aí é muito preocupante, porque o que é isso? Os negócios já existiam. Exato. Exato. Existiam, a gente já tinha noticiário e tudo, só que a intensidade, a profundidade que essa coisa tinha, não se tinha a dimensão disso. e parece que o negócio é pior. Isso já era horrível, eu estou imaginando agora. Exato. Eu acho aí, pegando a sequência aí do que vocês estão falando, se é Júpiter com Plutão, então ele vai expandir todo esse nosso mundo inconsciente, né? do Plutão. Então, eu estou ando vendo colegas na psicologia falando que estão sonhando muito, que a gente tem reuniões semanais e tudo, estão sonhando muito, que estão tendo... Porque é exatamente isso, as pessoas estão podendo ter esse momento, que talvez se a gente puder ver algum lado bom desse momento, seria esse contato, né? Mais íntimo, né? Com o self, esse recolhimento, e você poder ver que mensagens que estão vindo, né? O que está vindo, que a partir desse isolamento você começa a ter um contato muito mais direto, né? Eu ando sentindo muito isso, esse lado. Parou aquela correria, aquela agitação, então você tem mais tempo, talvez, né? Mais tempo para se dedicar a você mesmo. É uma coisa casa 12 mesmo, né? É uma coisa que é assim, ou você fica, ou você fica, porque você não tem como botar para fora, você tem que... O universo está tudo. A gente aprende tanto com a astrologia, assim, em cima como embaixo, de você tentar fluir com o momento cósmico. Então, se você lutar contra um trânsito, né? Como é esse atualmente, não adianta, porque é o teu livre-arbítrio que vai querer forçar uma situação que é tão maior e tão coletiva, né? Que você tem que reverenciar e aceitar e poder... É aquilo que o Jung falou, né? Fazer de boa vontade o que é para ser feito, né? E o que é para ser feito A gente volta para os estoicos. É isso! É isso! A gente volta lá para os estoicos, né? É, é Plutão, né? É um mundo plutoniano agora. A melhor expressão de Plutão não é morte, você... A coisa destrutiva, é a profundidade, né? O mundo inconsciente. Então, eu acho que poder navegar... Sabe? Porque como a Débora estava falando, você tem muita exterioridade atualmente, está faltando interioridade, né? Então, eu acho que é um momento para a interioridade. A gente olhar para as sombras, olhar para as questões do presente, do passado, e ter tempo para poder trabalhar essas coisas, se dedicar a isso, né? Porque, às vezes, essa exterioridade ocupa tanto que você acaba passando por cima, né? Dessas coisas. Verdade. E, Paula, como é que você está vendo essa situação toda? O que a gente pode pensar também é de uma maneira que... Um outro viés que não seja usando transsaturninos, nem Kira, nem o Willett, nem nada. Mas, assim, qualquer outro viés vai conseguir chegar... Isso eu experimentei, né? Bem signo de Terra, bem Sherlockiano, fui experimentando. Todas as linhas, elas chegam no mesmo lugar por vias diferentes. E, por exemplo, o simples fato do Júpiter estar em queda já tem uma questão de, assim, não vamos tanto para fora. Não vamos tanto... Vamos explorar esses reinos das possibilidades alternativas. Saturno, nesse transdido e volta Capricórnio-Aquário, ele está... É como se estivesse ainda ensaiando uma mudança de comportamento grande e um assumir de uma responsabilidade muito maior, saindo do próprio umbigo, muito maior com o coletivo. Ainda que isso não deixe perder, não deixe de manter a individualidade e a originalidade. Como é que tu vê isso aí, Pauline? É, o Júpiter, quando ele está em Capricórnio, ele está obedecendo o pai, né? Ele está obedecendo ao Saturno que está em Aquário no momento, né? Então, mas, assim, o Saturno em Aquário, ele é um pouco mais livre, ele é um pouco mais solidário, ele é um pouco mais comunitário. Ele se alegra. Então, o Saturno, ele está um pouco mais consciente da sociedade nesse momento, né? Esse lance da reclusão, do isolamento, de ter que ficar em casa também é uma coisa coletiva que as pessoas estão preocupadas para não passar essa loucura dessa doença que, assim, é uma manifestação super sincrônica com tudo que está acontecendo, né? As pessoas tendo que ficar em casa, não poder fazer nada, tem toda uma coisa de você fazer para o outro que não pode pegar a doença, né? Então, é para todo mundo isso. Isso é sensacional. Agora, sempre que eu olho para você, eu lembro dos antigos. Não adianta. De tudo que eu estudei que é lá atrás, né? Que está lá no século II até o século V. E, assim, o Doroteu de Sidon, ele gostava de falar que Saturno se alegra em Aquário. E, assim, é bem a frase que sou... Ele está mais leve, ele está mais... Ele está contente em Aquário, né? É bom. E aquele peso muito grande de ter que controlar, cercear, manter, dar durabilidade que ele tem em Capricórnio, que é onde ele está muito poderoso também, em Aquário, que é outro domicílio, que é o domicílio diurno, ele vai dar uma distribuição dessa responsabilidade. Cada um tem que fazer a sua parte, né? É, porque o Saturno, ele é um planeta diurno, né? Então, ele se sente melhor nos signos masculinos. Então, ele se sente melhor em Aquário do que ele se sente em Capricórnio. Porque com Capricórnio, ele é o começo do inverno, né? Então, é quando eles realmente recolhem todos os suprimentos, quando eles trazem tudo pra dentro, né? A gente precisa conservar tudo que a gente produziu durante o verão, durante a primavera, pra ficar com aquele, né? Com poder passar o inverno com segurança. É a fomeguinha da cegada. E quando ele entra em Aquário, já é o mais, o começo, né? Ele já tem até o final do inverno. Então, é quando as pessoas começam a relaxar mais, eles sabem que eles vão conseguir sobreviver àquele frio. Então, eles começam a distribuir melhor tudo aquilo que eles preservaram. É o meio do inverno, né? É. É o meio. É, mas aí você já começa a ver que as coisas vão começar a melhorar, né? É uma parte mais light. Em termos comportamentais, seria um pouco daquela resposta capricorniana típica. Não é só o sol em Capricórnio, qualquer coisa ali. que é da prevenção do problema. É o alicerce para o problema. Então, às vezes, você vai ver uma síndrome de terror de escassez. Quando está muito sombrio, quando está muito degringolado por aspectos danosos, tem esse terror de escassez que, às vezes, nunca vai acontecer. E quando chega ali nessa transição, falando em termos simbólicos, mitológicos, para Aquário, a coisa tende a ser já temos os recursos. Agora, o que faltar, a gente tem que trocar. Eu tenho que distribuir. Exato. Eles já conseguem contar direitinho para quem que vai o quê, se a gente vai poder distribuir de uma forma justa tudo aquilo que a gente conseguiu acumular. Então, também tem a ver com tudo que a gente está passando agora, porque as medidas sociais, a política social que vai ter que garantir nesse momento de crise que a gente está vivendo, muita gente vai perder o emprego, como é que vai ser essa distribuição pública para garantir pelo menos uma vida básica para as pessoas que realmente necessitam. É porque aí já é uma outra pandemia, porque tem a pandemia de saúde, tem a pandemia econômica, porque a gente não pode olhar para o lado e dizer que não tem. É claro que tem. A economia é de gente. Mas eu acho que o governo nessa hora vai conseguir distribuir, pelo menos nós esperemos que sim, e isso tem acontecido já em alguns países. Hoje o governo, é. Hoje o governo, isso é uma coisa... os rendimentos pelo governo. Isso é uma coisa coletiva mesmo. Além dos governos e iniciativas acontecendo nesse sentido. Eu mesmo vou doar sangue amanhã. Amanhã eu já me ajudei a sangue, se puder todo mundo fazer também. na Islândia, uma tool library e ela promoveu agora, coisa de duas semanas, um festival de música de jovens compositores. Porque essa turma de jovens compositores e músicos, eles cantam na rua e em barzinho, porque estão começando carreira. Então, eles organizaram e reuniram 40 jovens do mundo inteiro online durante 24 horas tocando. cada um tinha um slot e tocava lá, sei lá, quatro, cinco músicas e daí entrava outro e tal, tal, tal. E dessa forma, eles arrecadaram recursos para esses músicos. Então, tem muitas iniciativas desse tipo acontecendo no mundo também, pensando em grupos que estão expostos e mais fragilizados com essa situação econômica, que são quem está começando carreira, quem tem um emprego que dependia do contato pessoal, cabeleireiro, manicure, essa turma toda está em suspenso. E o aspecto sombrio, sombrio contraditório, que é aquilo que a gente estava vendo lá no começo, o ódio como resposta ao medo, que é tudo medo. É tudo medo. Vai faltar, não vai ser bom, posso morrer, tem conspiração, alguém quer me derrubar, alguém quer acabar comigo, individualmente ou coletivamente. E aí, o que a pessoa faz? É muito frequente, às vezes, algumas pessoas que têm uma tonalidade mais agressiva, até no mapa, um arte muito poderoso, transformar uma tristeza desgraçada em raiva. Fica com raiva de ficar triste. Já vi acontecer muito isso. Ela consegue reagir ao estado depressivo, mas, nesse caso, está sendo um bocado mais grave. A gente estava conversando ali, antes de você chegar, Paulo, antes da tela de a gente gravar, é bom, para lembrar, para a gente retomar aquela linha, que até a Débora falou. Tem esse lado do ódio desencadeado, engatilhado ali pelo trânsito de Marte sobre aquela grande conjunção Saturno-Júpiter e Plutão. E tem, aí eu lembrei também que o Plutão seria não esse gatilho que dispara, mas aquela coisa que é fermentada décadas, séculos. E, assim, eu diria séculos porque vai ultrapassar a nossa dimensão histórica como indivíduos. Vai ser uma dimensão histórica de gerações. Uma coisa enorme. Então, quando esses caras entram em conjunção, a gente vai resgatar os temores de lá, dos outros ciclos equivalentes lá atrás, como aquele da Peste Negra, que teve situações semelhantes. Toda vez que tem Saturno-Plutão junto, junto, em conjunção, quadratura ou oposição, tem uma desgraça. É um negócio, assim, muito grave. E quando não é uma coisa, calamidade de ter mortandade, o que é bem frequente, é alguma situação de impasse social, coletivo, político. Então, isso aí, me parece, dentro dessa perspectiva mais psiqueprofunda, um eclodir desse medo que já é atávico, uma coisa assim velha pra caramba e que volta em ciclos, quase como se a gente tivesse que falar, eu sei que para a gente ser mais técnico, às vezes, não adianta falar muito de carma, mas, na foto é o melhor, eu diria que, assim, é o retorno de ações de gerações anteriores que a gente tem que dar conta de antepassados nossos. É quase como se a gente tivesse que fazer uma constelação familiar gigante, uma mega constelação familiar. Não, é, e eu acho que tem uma constelação familiar aí mitológica, né? Porque estão todos, eu falei muito disso ano passado, estão todos na casa do pai, né? Um acerto de contas dos filhos que depuseram os pais principais, o Júpiter depois, o Cronos, o Saturno, o Regi Capricórnio, estão todos na casa do pai em Capricórnio, o Plutão, o Hades também, o filho, né? Então, é como se fosse um ajuste de contas, eu vejo assim, como com a lei num sentido mais amplo, assim, porque o princípio paterno simboliza a lei, não estamos falando de gênero, de homem ou mulher, mas sendo um princípio, né? E essa lei, agora, é como se fosse um ajuste de contas, assim, das regras que estão norteando o mundo, das autoridades, das questões que estão aí vigentes como estruturas, né? Porque, será que está bom? Será que não tem que se transformar? E tem as linhas mais otimistas e acham que, depois disso, as pessoas vão ficar mais compassivas e vão aprender mais fraternidade, solidariedade. E tem outros mais pessimistas que falam, olha, a humanidade não vai mudar em nada, né? Vai continuar egoísta como sempre. Aí que entra o nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer com esse momento que está dando para a gente? Nós estamos vivendo esse momento mitológico, histórico, de um acerto de contas com uma lei que vem vindo aí? Aí a gente pode pensar aí de 200 anos, esse ciclo, 800 anos, enfim. E o que nós vamos fazer com isso, né? Enquanto humanidade, será que vai ter uma melhora finalmente ou nunca vai ter? E Márcia, você foi um negócio muito bom. Você é um pouquinho terrorista? É, manda ver. Pode. Você é um pouquinho terrorista? É o seguinte, eu peguei, fui um pouco mais adiante e olhei o ano que vem, tá? Não quero dar muito spoiler, mas eu acho assim, se a gente olhar numa perspectiva mais longa, né? Porque eu cometi um erro, eu fiz um estudo, há dois anos eu vim estudando, Marte, Plutão, Urano, e eu achei a pandemia, mas eu falei, imagina que nos tempos de hoje vai ter pandemia, né? Peste negra, essas coisas todas. Imagina, vai ser outra manifestação, né? E foi assim, literal, né? Quer dizer, e aí eu falei, bom, tá bom, então deixa eu ver um pouco mais adiante, porque o que a gente vê que essa reclusão involuntária também é uma coisa de Saturno, Saturno provoca essa reclusão involuntária, Plutão mexe com todas as estruturas, mas, assim, a gente começou a observar que o céu está mais limpo, que a água está mais clara, a gente começou a perceber o nosso próprio impacto no mundo de uma forma mais ampla, né? Verdade. Então, o que para mim me parece, me parece a seguinte, como se tudo isso tivesse acontecido para falar assim, pare e olhe o que vocês estão fazendo com o mundo. Olhe o que vocês estão fazendo, né? É, eu acho que não é de todo ruim essa parada, tem um lado, bom, por incrível que pareça, né? É, mas a minha preocupação é pelo que eu vi, né? O ano que vem, Marte está muito potente ano que vem, Urano fica muito potente ano que vem, e os aspectos correlacionam com a Revolução Francesa, tá? Você tirou, você está colocando o mapa do ingresso? Aquele período de terror da Revolução Francesa, tá? Eu peguei o histórico, eu peguei as datas e tudo isso, legítimo. Bate, bate. É, bate. E aí, e faz pensar... Igualzinho, igualzinho. É, bate. Mesmo ciclo. Mas o que, o que, o que que você viu? Os ciclos que estavam na Revolução Francesa... Saturno fazendo quadratura quadratura com Urano? É o Saturno fazendo quadratura com Urano? Com Urano, com Saturno, com não sei o que, agora não está aqui perto de mim. Os mesmos planetas que estão em sonho. A casa de Saturno em Aquário faz uma quadratura com Urano em Touro, né? Isso. Isso também é uma grande desestruturação da sociedade de uma forma bem... Bem forte. Eu diria que já está acontecendo, até. A gente está ensaiando ela. Exato. É, a gente está ensaiando. Então, a perspectiva não seria boa depois de toda essa pandemia, né? Se a gente não mudar. Eu acho que o que está acontecendo, para mim, o que está me parecendo, eu posso estar lendo errado, mas para mim, o que está me parecendo é o seguinte, é como se toda essa configuração fosse... Fiquem em casa e pensem no que vocês fizeram. É como se fosse assim, o pai pondo o filho de castigo. Vai pensar no quarto? É. Vai lá para a parede. Então, pensa um pouquinho aí. Olha como é que fica o mundo sem vocês. Olha, os animais voltam, a água fica limpa, a situação fica mais clara, e também olhem para o outro, porque aqui, agora, com a pandemia, eu estou nivelando todo mundo. Não tem rico, não tem pobre. Se o rico ficar no hospital lotado, ele vai continuar morrendo do mesmo jeito. Exato. Então, parece que ficou assim, se olhando de um ponto de vista talvez um pouco mais, não sei se esotérico eu chamaria, mas de que talvez seja toda essa configuração dizendo para, porque do jeito que está indo, não está nada. E ou vocês se tornam mais humanos e ligados, e dentro de uma humanidade, e não mais tanto política, mas humana, porque você pode usar essa mesma energia de Marte que vai ter o ano que vem para construir, para reconstruir, para refazer, para ser assertivo, para tomar atitudes, ou ele vai virar alguma coisa muito ruim. Mesma energia de Marte, ela como mestre, ou ela como sabotador, são duas atitudes completamente diferentes. Agora, a Márcia falou um negócio muito bacana lá no comecinho também, sobre o estado onírico da coletividade. que é assim, eu estou vendo que os psicólogos estão sendo mais requeridos, que era uma coisa que já deveria ter acontecido muito tempo atrás, porque todo mundo está neurótico, paranoico, doente, ansioso, está todo mundo doente. Está todo mundo precisando de ajuda de alguma maneira. Então, agora, não tem jeito, ou você vai procurar ajuda, ou você está ferrado. e tem esse perfil da busca pelo profissional que vai atuar na purgação, na purificação desse mal, dele mesmo e da coletividade. E ainda tem um aspecto aqui, vocês estão acompanhando aqui o mapa, enquanto a gente está conversando, o ascendente já está andando por escorpião já faz um tempão. Está falando de sombra, sombra, está falando de purgação, purgação, isso é uma ação que vem escorpiando. e aí o Júpiter e o Plutão, eles ainda estão se separando do aspecto já, mas o Júpiter já formou o aspecto de sextil com o Netuno, e o Netuno está formando um sextil com o Plutão. Olha aí o que a Márcia estava identificando ali com a vitória, com a potência enorme e com sonhos compartilhados. Não sei se o que te relataram, Márcia, foi o mesmo, porque eu participo de um monte de organizações iniciáticas ou de estudos de esoterismo, de alquimia, paralelamente ao linha mais objetiva. E está relatando sonhos que convergem para o mesmo lugar. E não são necessariamente os sonhos de temor, de mortandade, não. Alguns falam assim, não, olha só, eu estava conversando com uma pessoa, com um menininho na rua, e aí o menino falou, não, você tem que perdoar isso aí. E a pessoa discutindo com o menininho, dizendo que não ia perguntar porcaria nenhuma. E, assim, várias vezes o tema perdão, ou então várias vezes o tema, assim, de para tudo, se recolha, descansa. Exato. Desculpa, continua, Carlos, acho que eu te interrompo. Então, isso é uma remexida bem positiva, esse estilo, é uma remexida bem positiva na construção desse universo onírico no qual a gente está imerso. Então, me parece que uma das saídas está justamente nessa percepção do que o imaginário está formulando lá para frente, assim, paralelamente às teorias conspiratórias que são daquelas bem apocalípticas, né? E cada hora surge uma pior que a outra, gente. Está assustado, eu estou mais assustado com as teorias malucas do que com a coisa real que está acontecendo. Porque a teoria maluca, ela pode virar uma coisa real porque alguém pode tomar aquilo ali como realidade absoluta, com dissociação cognitiva, com percepção seletiva, o cara quer tanto ver aquele treco que ele vai ver. e com paranoia, né? Porque uma das propriedades, sei que a gente pode chamar assim, de uma condição do Plutão em algum céu é também fomentar a paranoia que existe entraindo no inconsciente coletivo. Alguém vai botar isso para fora. É porque isso que você falou que vem vindo, né, Carlos, eu acho que é o que todo mundo já vem sentindo já faz muito tempo. É bastante tempo. Mas vem não crescendo uma coisa que tem um nome para isso, que se chama atuação, que é quando você não tem a capacidade de olhar para dentro, de simbolizar e você passa para o ato, porque você não consegue conter dentro de você a dor psíquica, né? Então você fala, eu vou agir. Então as formas mais leves disso, que eu estava falando de perversão no começo, é quando essa coisa de tirar vantagem, de que eu sempre levo vantagem. Então isso, você imagina isso multiplicado por milhões de pessoas, todo mundo atuando, atuando, e isso é muito uma coisa exterior, porque não tem essa capacidade de conter dentro de si interiormente. Então é assim, aquela coisa, não é bem verdade, mas eu faço ser. Não é bem não sei o quê, mas eu dou aqui um jeitinho e tal, e a minha verdade vai valer, independente da desconsideração com a realidade objetiva. Mas eu estou falando... E muita gente embarca nessa, né? Então agora... Até os autossabotadores, né? Os autossabotadores constroem discursos inteligentíssimos para dizer que não podem fazer alguma coisa. E a mesma coisa, a coletividade pode criar um discurso muito inteligente para provocar um desastre desse. E é isso que eu estava chamando de lei, essa lei maior, né? Que são formas de sabotar essas leis mais coletivas e cobras. Lei que eu falo é o princípio, é a ética, né? É uma coisa de você se ater à verdade, de você tolerar a dor das próprias verdades, não fazer de conta, negar. Uma meia-verdade você faz virar uma verdade, né? Então, é uma maneira de desperto, né? De dar um jeito de você fazer valer a sua verdade. Isso tudo é porque é para fora, é um negócio de atuação, fica atuando no mundo para que aquela aparência, né? Para que você pareça que aquilo é a verdade da sua vida. E não é. Então, quem sabe, nesse momento de mais quietude um pouco, eu penso, sei lá, uma esperança de que isso possa ser revelado. Porque já estava muito ruim, vem vindo muito ruim, há muito tempo. Não é um tipo de atuação. Ela está muito tristinha, até com uma cara de testinha. É, da lei do pai, agora, essa lei num sentido maior, assim, vamos, peraí, você não pode, né, falar tal coisa, você não pode, né, é uma lei, né? É. Eu acho que vai ter os dois, né? Eu acho que primeiro a gente vai ver o mundo degringolar de uma certa forma, mudar completamente e depois vai ficar melhor, né? Não tem jeito de não ficar melhor, de ficar mais humanitário. A curva do André Barbô é até, é uma ascensão, né? É, exato. Eu acho que vai até 2021, até 2022. 22, Depois, a partir de 2023, começa a subir, começa a ficar melhor. É, mas não se esqueça que o Plutão entra em acordo em 2025. Esse ano aqui eu não tenho a menor de esperança, eu já falava ano passado, tenta e espera passar. É, mesmo 2021, eu acho que vai ser bastante difícil também. Também acho, também acho. Mas tem a ver com, assim, se você pega só a tradição, né, que eles só viam até Júpiter e Saturno, né, que vai ter a grande conjunção de Júpiter e Saturno agora na triplicidade do ar, que nos últimos 200 anos foi na Terra, e teve muita disputa de terra, teve muito egoísmo, e agora como vai ser o ar, eu acho que as pessoas vão ficar mais humanitárias, a tecnologia vai... A mudança é bem dramática, mesmo. Vai proporcionar. Eu fiz um vídeo, que na verdade é um vídeo que pertence a um grande evento ali de duas horas e meia, tem um pedacinho ali de seis minutos falando sobre isso aí. eu fiz um levantamento também sobre isso. Interessante. É, sobre, você sabe o nome dessas, dessas, desses aspectos de Júpiter com Saturno? Eles têm nome. A de 20 anos chama mínima ou especiales. A de 240 anos chama média ou trigonalis. E a de 960 anos, que é a completa, chama máxima ou climatéria. sabia? Ah, o climata, olha isso. Climatéria. Eu descobri, eu estava lendo um texto sobre mundano e achei essa explicação, que esses padrões existem, estão estudados há centenas de anos. Há muito tempo. 40 e nós tem 60 anos, né? Muito interessante. Gente, o que vocês estão achando de setembro, quando o Marte quadrar toda essa turma aí? Eu acho que o Covid vai piorar nessa hora, viu? Eu acho que é quando vai ter uma volta, uma onda mais forte dessa doença, e aí sim vai ter uma, assim, muito mais morte. Porque a gente vê aí o Ministério da Saúde falando, não sei o que é até setembro, não sei o que é até setembro. Setembro, acabou o inverno, em setembro a gente vê que está super. Eu acho que as pessoas vão começar a relaxar a partir da próxima alunação, vão começar a sair, vão começar a se divertir, depois em setembro vai dar uma queda. Eu até anteciparia isso, lá para metade de agosto já. É, final de agosto, né? Eu fiz um estudo já sobre o corona e a evolução dele possível, mexendo com os nodos. E, então, o que eu consegui detectar ali é que você tem isso até para situações econômicas de vários países. Vai ter outra vez uma crise ali econômica e política, né? Começa ali em agosto, setembro tem a questão que deve bater com a curva do Barbô, do Tito Maciá. Tito Maciá tem um programa maravilhoso para fazer isso. Então, bate com as mesmas épocas. Então, tem essa alternância que se não tiver esses cuidados que a gente precisa tomar, aí o negócio pega tudo de novo. Exatamente o que a gente não aponta falando. Focados, e começo de julho, Saturno entra de novo, volta, né? Para Capricórnio, né? E aí... E aí está todo mundo retrógrado, né? Naquela época está o Marte retrógrado, Saturno retrógrado. Vai ter vários retrógrados ali, vários. E vamos ver o que a turma vai fazer. Agora, o negócio é assim, a grande virada começa mesmo lá em dezembro, porque aí o Saturno entra definitivamente, vai ficar dois anos e meio aproximadamente em Aquário. o Júpiter vai alcançá-lo ali em janeiro. E aí, assim, vai ter a grande guinada ali. A gente está pensando que a grande guinada é agora. Não, a grande guinada vai ser ali, né? Quando ele entrar... Mas até no 23 de dezembro, o Marte ainda faz uma quadratura exata com flutão. Ainda faz. Nossa! Porque é pior do que a quadratura... Em setembro, ele faz com Saturno. E em dezembro, com flutão, grau exato. Mas nas palestras do ano passado, foi muito difícil, porque você queria falar da situação, mas você tem que amenizar. Então, não é que vai ter um extermínio, mas pode ser que tenha. É, porque assim, é aquela história, amiguinho, você pode ter que fazer um tratamento médico muito radical aqui. Por que você não vai ao médico três meses antes e começa a fazer um trabalho na sua saúde antes? Porque se você toma uma aspirina, ali você toma uma tarja preta, ali você vai quase ser enterrado. porque, assim, começa logo ou vai dar pau. E, assim, vai... Acontece mesmo. A pessoa demora muito e vai fazer cirurgia, né? Então, é a mesma coisa. A gente consegue contornar uma parte. A gente não consegue... Assim, tem destino, tem livre-arbítrio. É legal, beleza, mas a coisa que a gente não pode parar é ciclo planetário. Você não pode ter uma bazuca cósmica para tirar o planeta lá do lugar para você. Pronto, não vai ter mais esse aspecto. Vai ter, pô! E como dá, é a PCL, não dá para dar notícia boa, né, nessa hora. Ou, em dezembro, uma entrevistadora falou assim, ah, porque eu quero saber do próximo ano. Eu falei, você tem certeza? Acho melhor a gente mudar de assunto. Aí, no ar, ela resolveu puxar o assunto, né? Aí eu falei assim, olha, o melhor que eu posso dizer é que, se você estava pensando em ir para a Europa, não vai para a Europa, fica aqui, tal. É, melhor, né? Eu impedi várias pessoas de fazerem investimentos em bolsas chinesas, antes da... É, né? Não, não coma, não coma, por favor. Agora, o seguinte, a gente já viu o sintoma, a gente já viu o decorrer e o desenvolvimento do problema. Agora, que saídas para a gente fechar? Passa agora? Deixa eu falar, vai que eu falo rapidinho. Eu acho que a saída mesmo, olha, gente, é ficar em casa, sabe? Se isolar, é, e ficar, sabe? Obedecer as regras, eu acho que vai ser importante, porque cada vez mais eles vão colocar mais regras e essas regras vão ser para colaborar com a sociedade, né? Isso a gente vê com o aquário, que é um signo bastante social, um signo humanitário. Então, a gente vai ter que colaborar com o coletivo. É isso que eu vejo e o que a gente pode fazer é se apoiar na tecnologia, porque vai haver muito, um avanço tecnológico muito grande. Graças a Deus. A gente já vem vendo isso, né? Aqui a gente está fazendo uma reunião pelo Zoom, a gente está conectado pelas ideias, mais do que pelo físico. Com certeza. E com isso, a gente vai conseguir trocar muitas ideias. Eu acho que vai ser uma época mais de avanço, não só tecnológico, mas avanço das ideias, avanço dos estudos, vai haver muito, uma recuperação do passado e isso vai ser muito gostoso, na verdade. A gente vai estudar bastante, a gente vai poder trocar muitas ideias e isso vai ser uma coisa bonita nesse sentido. Volto a dizer, uma das maiores vantagens de viver uma situação casadosa, todo mundo fala tão mal dela, ela é difícil, mas olha aí, tem todas essas outras vantagens paralelas. a gente vai desenvolver ainda mais depressa por causa desse problema e formas alternativas de proteção também, valorização de profissionais que pessoas não davam a mínima para eles. O coletor de lixo, às vezes o médico, o enfermeiro lá que está sofrendo um ponto de alguma aço ali no hospital público. Então, as pessoas têm que parar para prestar atenção nessas pessoas, ninguém prestava atenção nessas pessoas. olha aí, olha aí, isso é um herói, coisa bacana demais, é o policial, é o enfermeiro, é o coletor do lixo, é assim, tanta gente que trabalha nas sombras, todos eles agora que estão na Berlinda mesmo, todo mundo tem que fazer e pedir a benção. Eu ouvi uma meme falando, agora todo mundo sabe que não precisa de jogador de futebol, mas que precisa de agricultor, né? Tô, então, então, gente, eu vou encerrar aqui então o nosso papo que poderia durar dois dias seguidos e não ia acabar, eu espero que a gente consiga se reencontrar várias e várias vezes, de preferência presencialmente, mas se não der, temos um recurso. Já que há dois anos. Mas se não der, temos um recurso. 2022 ou 2023 a gente se encontra. eu ainda tenho um pouquinho de esperança, ainda tenho um pouquinho de esperança que ainda vai ter alguma brecha, vai ter alguma alternativa que a gente consiga ultrapassar isso um pouco mais cedo com todos os cuidados, mas consiga. Enfim, é necessariamente um dado. Eu acho que a gente conseguir passar a perspectiva para essa década depois, eu acho que é muito boa, acho que é de muito avanço tecnológico mesmo. A gente vai dar uma arrancada, né? Acho que vai dar uma arrancada estilo ficção científica, aquela coisa assim. Vai ser a era da colaboração mesmo. Eu acho que a quarta tem muito a ver com isso. Você respeitar, honrar o passado, estar com o pé no presente, pensar no futuro. Então, isso é o Urano, né? O Urano é a energia das três áreas. Então, acho que vai ser a era da colaboração. Isso que a gente está fazendo aqui, acho que já vai ser a tônica. A era do comitê, a era da colaboração, da cooperação, da empatia, porque também o Netuno, ele que está passando aqui por peixe, vai entrar para a Ares e aquela coisa que você está gestando ali no peixe de se condoer com o próximo, você vai passar daquilo para a ação, a ação compassiva. E essa coisa humanitária, até no nível individual, também a gente sente, eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas muita gente, faz um tempão que você não conversa, que você não fala, aí, fim de semana, eu ando falando para burro com amigos, no telefone, e aí, está tudo bem? Como é que você está? Então, muita gente está se aproximando que não se falava na correria, infelizmente, a gente precisou de um sacode desses para fazer um negócio mesmo, infelizmente. Mas, gente, eu vou agradecer a vocês três, as moiras, e vou me despedir aqui de todos, aqui com mais esse contato aqui na Taverna Computão, que sejam muitos e que a gente possa trazer num próximo encontro mais soluções do que constatações, que a gente ainda está aprendendo com os ciclos. E é isso. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Vamos encerrar aqui. Um beijão para todos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.